A eleição do Conselho Tutelar dois mil e vinte e três de Santa Bárbara do Oeste e agora estamos recebendo com muita satisfação aqui no estúdio do Jornal da Brasil a Simone Costa. Tudo bem Simone? Muito bom dia, prazer em tê-la aqui no Jornal da Brasil. Tudo bem, bom dia, o prazer é todo meu, bom dia a todos os ouvintes. Vamos a sua apresentação aí para os nossos ouvintes. Meu nome é Simone Costa, tenho quarenta e seis anos, sou casada há vinte e oito anos, tenho quatro filhos, um de vinte e sete, de vinte e quatro, dezenove e dezessete anos. Sou formada em administração de empresas, com ênfase em gestão financeira e gestão de pessoas. Você mora em que bairro? Moro no Santa Rita, já há vinte e três anos. Você trabalha nessa área mesmo? Trabalho nessa área, já há mais de vinte anos. Agora, por que que você se dispôs a ser conselheira tutelar? Eu trabalhei em torno de doze anos já em escolas, fiz trabalho voluntário também em igreja, somando em torno de nove anos com crianças, adolescentes, famílias no geral. E dentro desse conceito a gente vê muita coisa, muitas coisas boas, muitas coisas que a gente gostaria de consertar. E você precisa ter a atitude quando você quer mudar alguma coisa, ou pelo menos tentar ajudar de alguma forma. E tendo esse contato há bastante tempo, tendo os filhos, a gente vai vendo algumas coisas ao nosso redor que a gente gostaria que fosse diferente. Então, assim, eu acredito que a criança, ela é prioridade absoluta, porque é o futuro, né? O futuro, o nosso futuro depende da criança que é hoje. Então, só reclamar, só falar, nossa, isso não tá legal, a gente precisa fazer alguma coisa pra mudar, não basta. A gente tem que ter uma atitude de fazer. E quando eu decidi participar, né, da eleição de conselheira, foi com esse intuito mesmo. É dar a oportunidade e a conscientização pra trazer esses benefícios pros crianças e pros adolescentes. É, eu tenho percebido aqui na conversa com os candidatos que essa vontade de participar do processo vem de um trabalho de voluntário, né? Do voluntariado aí que nasce a vontade de trabalhar e de participar do processo eleitoral. Exato, é, porque nessa questão do voluntariado é onde a gente tá mais próximo da comunidade, da população em si. E as pessoas acabam se abrindo, né, apesar de tudo que a gente vê, as pessoas também vêm nos contactar pra falar algumas coisas que a gente fala, nossa, como que a gente pode ajudar, né? E só ter o como ajudar não basta, né? Nós, como conselheiros, estaremos respaldados pela lei. Então, isso já é um algo a mais. Porque além de você ter a vontade de ajudar, você tem o respaldo da lei também. Então, eu acho que vai fazer toda a diferença. E as suas propostas, se eleita a conselheira? A minha proposta é exatamente essa, né? Estar à disposição. Quem me conhece sabe o quão comprometida eu sou quando eu me proponho a fazer algo. E estar à disposição, eu acho que é um dos maiores querer. Porque quando você se põe à disposição da comunidade, você vai fazer por onde que as coisas do bem aconteçam. Então, assim, estou apta, né? Estou segura daquilo que eu quero. E conto realmente com o pessoal aí no dia primeiro pra estar votando em mim. Como é que está a campanha? Está caminhando. É um serviço de formiguinha, né? Na verdade, é um serviço de formiguinha. Porque a mídia ajuda, né? A tecnologia ajuda bastante. Mas nada como falar pessoalmente. Então, você fala. Você está concorrendo com qual número? Com 19. 19. Faça suas considerações finais, né? Faça o apelo para que a população compareça e vote. Então, pessoal, fundamental o voto de vocês. Aos meus amigos aí, né? Compartilhem nas suas redes sociais, aos seus amigos também. E votem Simone Costa, número 19, dia 1º de outubro. Muito obrigado. Bom dia e boa sorte. Muito obrigado.